Ao longo dessa semana, os motoristas que utilizam a rodovia Mogi Campinas já podem realizar exames e consulta médica de graça. É a campanha Bate Coração. A campanha tem o objetivo de orientar os motoristas, especialmente caminhoneiros, sobre as doenças do coração, hábitos saudáveis e auxiliar no diagnóstico de doenças cardíacas e diabetes. A ação é realizada pela concessionária que administra a rodovia. Além da consulta médica, os participantes poderão realizar exames de eletrocardiograma e teste de glicemia. O caminhoneiro em si é um poço para desenvolver doenças, principalmente doenças do coração. Ele não faz exercício, ele é sedentário, ele come errado, ele tem vício de postura, então ele fica sempre na mesma posição. Às vezes ele tem diabetes, pressão que não controla. Durante a ação, a equipe de atendimento pré-hospitalar faz um cadastro com informações do caminhoneiro e também realiza a ferição da pressão arterial. O médico faz a orientação, se tiver que encaminhar para o hospital, se algum dos exames que ele fez deu alterado, a gente aciona a ambulância nossa que fica disponível e remove ele direto para o hospital. Outro serviço oferecido de graça é o corte de cabelo. E no final da consulta, os motoristas ainda recebem uma cartilha da campanha. O material educativo traz orientações sobre os cuidados no trânsito. Achei bacana a iniciativa da galera, está promovendo essa atividade, uma atividade gratuita que você pode estar vindo aqui rapidamente fazer o exame. Eles orientam para ter uma boa alimentação, praticar esporte, e é um exame que tem algumas pessoas que não conseguem fazer e aqui está sendo de graça no posto. De acordo com a concessionária, a expectativa é atender em média 100 motoristas por dia durante o período da campanha. Caminhoneiro há 20 anos, Francisco aproveitou o momento para cuidar da saúde e ainda saiu da tenda com vários brindes. Eu ganhei uma laranjinha, um suquinho de laranja, uma garfinha para pôr água e uma orientação deles. E aí é bom para mim também, que a gente vai, presta bem atenção e vamos embora, tocando a vida para frente.